E é com prazer que tenham ao meu lado, respectivamente o Diogo, a Natália, superintendente do shopping, responsável pelo marketing e comunicação visual do Bragança Garden Shopping e que bom falar pra gente dessa importante noite aqui pro Bragança Garden Shopping, da inauguração e da chegada do João e Maria Bolichivar, alegrando, trazendo um novo espaço de compraternização e encontro pra toda a família. Ana Natália, que prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, é uma noite muito especial pra gente, né, nossa família aqui, o time Garden, tá muito feliz com essa inauguração e a cidade, né, é uma casa que é totalmente diferente do que a gente tem em Bragança, na região e com certeza aí toda a população, os nossos convidados vão amar a casa, tá tudo lindo, a gente tá muito feliz. E Diogo, fala pra gente do teu prazer como empresário, como superintendente, o shopping ganhar e agregar um espaço tão eclético como esse, né, que vai trazer tanta gente pra cá, que vai somar e agregar a todos os comerciantes já instalados aqui, proporcionando muito mais diversão, muito mais opção, muito mais entretenimento à família de toda a região, né. Exatamente, acho que o João e Maria vem com um conceito, como a Natália disse, diferenciado de Bragança, é uma estratégia nossa de negócio, ancorar cada vez mais a parte de entretenimento, lazer, e pra deixar cada vez mais agradável, né, pro público de Bragança e região, vir para o shopping, além de comprar, se divertir, serviço, é o mood do empreendimento comercial do tamanho do nosso shopping. E agora, uma casa como essa, né, que traz gente de toda a região, né, que agora pode comprar e se divertir, apreciar uma gastronomia de primeira, não só aqui na casa, como em toda a área de alimentação do shopping, né. Exatamente, tem bastante opção, né, a gente tem alguns outros restaurantes, na praça de alimentação, que oferecem isso para o público. Eu acho que o João e Maria, ele vem para consolidar ainda mais esse mix do shopping, ancorar cada vez mais e tornar-se mais uma opção de lazer para o Bragantino, né, e toda a população da região. E as novidades não param, né, Natália? Muitas coisas importantes e interessantes chegando aqui no Bragança Garden Shopping, não? Muitas, a gente tem várias inaugurações aí previstas, né, nos próximos dias aí, nos próximos meses. A gente vem com o Dia das Crianças, vem com uma expansão, tem o nosso aniversário, né, dia 22 de novembro e o Natal. Então, daqui para o final do ano, tem muita novidade no Garden. Então, prepare aí, o caminho é esse, o lugar também. E a partir de agora, ao vir ao Bragança Garden Shopping, você tem também o João e Maria, esperando todos vocês para proporcionar alegria, descontração, momentos de pura amizade, né, Diego? É isso daí, então, está todo mundo convidado para vir conhecer a casa e as demais operações do shopping. É, Bragança Garden Shopping funciona cada vez mais uma ótima opção de entretenimento e lazer. Então, é só chegar, a casa é sua, é de todos. Diversão garantida aqui no João e Maria, compras à vontade em todo o mix de lojas do Bragança Garden Shopping, especialmente a vocês. Música Música Se inscreva no canal 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 E aí